Fala galera, Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias, eu tô aqui com o Thiago Martins. Fala aí galera. Nos conhecemos aqui, a gente troca várias dicas, ele tá tentando melhorar aí o meu estilo, porque não é tão legal assim. E eu tentando aprender a viajar pagando menos, né? Pois é, já aprendeu, né? Quero ver você aplicar isso. É verdade, vou aplicar. Eu queria saber, que ele contasse um pouco na verdade, saber eu já sei, mas eu quero que vocês saibam um pouquinho aqui da história dele, ele é formado em que, o que que ele faz, e ele tem um, ele faz vlogs e um canal voltado a moda masculina, eu nunca tinha visto isso, eu achei sensacional. Ah, mas aí eu já vou falar essa parada? Já, pô. Já era a pergunta? Isso aí vai ficar preto e você vai aparecer. Ah, tá. Porque aqui a gente não encarca nada. Então, o meu canal, ele é de moda masculina, o nome dele é Thiago Martins. Na verdade, o nome do canal é de Boa na Moda, mas acaba ficando com o meu nome lá. E aí, lá a ideia é falar de moda masculina de uma maneira prática, descontraída, sem muita, sabe, muita firula, então você vai bater o olho rapidinho, você vai entender o que que é, então, como que você usa e tal. Então, essa é a ideia do canal, é essa mesmo, às vezes dá uma dica. As coisas que eu costumo fazer muito lá é mostrar o que é lançamento, o que é tendência, o que é legal você usar agora na estação. E é isso, esse é o foco do canal. E como surgiu? Tem pouco mais de um ano, né, que você falou. Tem um ano e uns seis, sete meses. E como surgiu, por que surgiu essa necessidade de mostrar sempre ao público essa parte de moda masculina? Então, na verdade, é porque eu já tive um canal no YouTube junto com a minha esposa, ela tinha um canal e a gente falava de várias coisas lá no canal. E aí, na verdade, eu era só o câmera. Mas de tanto ela insistia e eu comecei a fazer alguns vídeos com ela. E aí eu achei legal e tal, mas eu queria falar de uma parada que eu realmente gostasse, enfim. E aí eu sempre curti esse lance de me preocupar com a roupa que eu tava usando e tal. E aí eu comecei a falar de moda e assim, porque nos vídeos que eu gravava com ela, geralmente nos comentários a galera começava a falar das roupas que eu tava usando. Enfim, sempre falava alguma coisa. Pô, maneiro esse relógio, maneiro essa pulseira e tal, não sei o quê. E aí eu vi uma brecha ali e eu falei, cara, é porque às vezes tem coisa que pra gente é natural. Tipo, pra você, provavelmente deve ser natural algumas coisas de viagem e tal. Mas pra quem não é, tipo, caraca, é mó maneiro. Então, tipo, combinar a roupa e tal, pra mim, acabava sendo um pouco natural. E aí eu comecei a ver que pra algumas pessoas tinha dificuldade, às vezes, de combinar uma blusa estampada com uma bermuda. E aí eu achei interessante, falei, pô, então vou fazer uma parada pra ajudar a galera. E aí foi onde eu fui, me especializei, eu sou personal status e consultor de imagem. Porque eu também não queria dar piruada a falar do que a da minha cabeça, né? Então eu queria saber do que eu tava falando. Então essa foi a ideia do canal e o motivo foi esse. Ajudar os caras que, às vezes, ficavam meio perdidos ali na hora de se vestir. Que nem eu, né? Porque eu não consigo nem dar nó em gravata. Eu procuro no YouTube como dar nó em gravata. Isso daí ajuda bastante. E às vezes, tipo, pra certas situações. Aí você dá dicas de como... Uma coisa mais formal, uma coisa mais, assim, legal. E também dá dicas de como economizar na hora de comprar. Então eu acho isso bem interessante, né? É, isso é um foco bem legal lá do canal. Porque, assim, tem uma galera que tem em mente que pra você ficar estiloso e tal, você tem que gastar muito dinheiro, comprar uma roupa de marca ou tênis. Claro, isso é legal, mas isso já leva mais pro lifestyle. Isso não quer dizer que você vai ser estiloso ou não. Então dá pra usar. Tipo, lá no canal eu faço muito vídeo com roupas de loja de departamento. A questão de você adaptar a roupa, dobra aqui, dobra ali, bota por dentro, bota por fora. Então, você ser estiloso, se vestir bem, vai muito mais além da questão do valor financeiro que você tem pra investir numa camisa cara, numa calça cara ou num tênis. E, assim, eu curto fazer isso porque pra mostrar que independente da sua situação financeira, você pode se vestir bem sim. E viagem? Você gosta de viajar? Você já disse que gosta de viajar. Eu não sei se viaja com tanta frequência, mas me diga, se você gosta de viajar, e como você faz pra viajar, levando as roupas aí, combinar os looks? Cara, assim, eu curto muito viajar, não viajo com a frequência que eu gostaria. Não vem reclamar que tá sem dinheiro, que não tem dinheiro, que eu já te dei as dicas. É, não, agora eu já peguei as dicas. Mas acaba sendo, falta, tipo, era a questão de não conseguir me planejar com a questão financeira. E também a questão do tempo, né? É muito corrido, é que você, o seu conteúdo é um conteúdo de viagem. O meu já não é um conteúdo de viagem. Então, acaba que a gente perde muito tempo gravando, pensando, pesquisando. Então, eu não viajo tanto assim. Mas, quando eu vou viajar, eu costumo, a questão dos looks e tal, eu dou uma pesquisada, mais ou menos, no que eu vou fazer lá. E eu já levo, já separo os looks previamente. Inclusive, lá no canal, a gente gravou um vídeo, né? Dando cinco dicas pra você montar uma mala de viagem. E aí, eu conto mais algumas dicas lá. E o Álvaro dá umas dicas que, ó, curti muito as dicas que ele deu por lá. E no final do vídeo, ele vai avaliar um look que eu tive nos Estados Unidos. Espera, espera, espera. Olha, eu nem vi ainda o look. Então, vai ser surpresa aqui. E você, ainda na questão de viagem, você já, óbvio que já, né? Já passou algum perrengue? Se não falar que não passou nenhum perrengue. Já. Umzinho assim, pode ser engraçado, dor de barriga, qualquer coisa. Cara, um perrengue que eu passei foi uma viagem a trabalho. E aí, chegou lá, tinha que fazer... Eu tava indo por uma empresa. A empresa tinha uma política de segurança lá, que eu não podia sair do aeroporto se não tivesse com alguém da empresa deles. Tipo, um cara que tinha sido contratado, eu não sei o nome disso, mas o cara, ele tinha sido contratado pra me levar do aeroporto pro hotel. Só, o que que acontece? A gente chegou, eu cheguei, foi pra Colômbia. E aí, eu cheguei lá, o cara falava um espanhol, mas era um espanhol, blá, 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 e eu não entendia nada. E aí, aquele cara, ele tinha que me levar pro hotel, mas eu não tava conseguindo explicar onde eu tava. E aí, ele tentando me explicar em espanhol, o negócio tava pior ainda. Resumindo, eu não falo inglês fluente, mas eu consegui entender melhor o inglês do cara, porque ele tava falando um porto, um, sei lá, um porto, não, eu tava falando um, sei lá, um português em inglês meio esquisito, e ele um espanhol em inglês esquisito. E aí, foi onde a gente conseguiu se comunicar, mas assim, a gente perdeu um tempo lá, porque eu não consegui explicar onde era, onde tava, enfim, pra onde eu tinha que ir. Então, assim, foi um perrengue bem complicado. Conseguiu falar mais inglês do que a própria língua nativa do cara. A própria língua dele, é, porque assim, o espanhol, que espanhol parece fácil. Eu achava, não, tranquilo, vou chegar lá. Tipo, até falei, não, beleza, o cara vai falar espanhol, não, espanhol dá o meu jeito. Só que o cara falava, ele emendava tudo e tão rápido que eu não entendia nada. Então, assim, foi um perrengue, porque eu falei, cara, como que eu vou chegar no hotel? E eu não podia sair dali sem o cara, mas ele não conseguia me entender, nem eu ele. No fim das contas, foi no Google. Eu escrevia no Google, traduzia e mostrava pra ele, ele escrevia e mandava, e foi nessa. Santa tecnologia, né? 15, 20 anos atrás, não teria isso. Não, não tinha, graças a Deus que tinha, porque senão, tava lá no aeroporto agora. Mas voltou, tá super sadio, tá legal aqui. É, tá de boa. E gostou da Colômbia? Cara, eu fui a trabalho, então assim, eu não... Não curtiu tanto. Não curti tanto, foi mais hotel e pra onde eu tinha, pra empresa que eu tinha que ir. Mas eu fiquei com uma impressão bem estranha, porque assim, o hotel, ele tinha uma saída pra praia. E aí, tipo, teve um dia que era off, então tava lá no hotel, eu falei, cara, tem uma praia aqui na frente, pô, vou ali. E aí, eu só achei estranho, porque ficavam seguranças lá, na parte de trás do hotel. Aí eu falei, cara, de boa, peguei e fui saindo. Rapaz, eu não consegui chegar na água, porque eu fui. Aí começou a vir uma galera, meio cambista, sei lá. E aí, eu só falando que não, que não. De repente, veio umas três mulheres lá em cima, não tava entendendo nada do que elas estavam falando. E elas passando a mão em tudo, e eu desesperado. Eu falei, ei, calma, gente, o que que tá acontecendo? Eu sei que no fim das contas, o segurança do hotel foi lá pra eu conseguir voltar pro hotel. Porque assim, eu fiquei, e eu só tava entendendo, a única palavra que eu entendi era massagem. Agora, o que que ela tava querendo fazer massagem ali, eu não sei. E aí, tipo, foi, foi, ó, foi até um perrengue. É outro perrengue. Ali foi. Porque eu fiquei, eu fiquei desesperado, porque eu já tava na metade entre a areia, entre a, o hotel e a água. E aí, eu fiquei, cara, como é que eu vou voltar? E tipo assim, elas passando a mão meio segurando. E eu fiquei, cara, tá muito esquisito isso daqui. E aí, enfim, eu não fiquei com uma impressão muito legal, pelo menos até foi em Cartagena isso. Aí, eu fiquei meio assim, meio estranho. É, só perrengue na viagem é um pouco complicado. Agora assim, é, um lugar que você gostaria muito de, um sonho. Tem um sonho, assim, ah, eu quero muito esse lugar? Cara, eu tenho muita vontade de Austrália. Austrália? Eu acho muito maneiro, eu curto muito. Tem mais algum, ou Austrália é o que? Cara, o topo da lista pra mim é Austrália. Eu curto muito, é uma igreja que tem lá, que é a Hilson, não sei se você conhece. Já chutei falar. A sede é lá, então assim, eu tenho muita vontade de ir lá. E aí, é o lugar, tipo, no topo da minha lista. E agora, pra quase finalizar o vídeo aqui, ele não viu a foto, eu vou abrir a foto aqui, vou dividir a tela. Eu quero que ele avalie a foto aí, ó. Pode avaliar aí, ó. Tá, vamos lá. Eu só posso falar que tá estilo Silvio Santos. Eu não comprei isso, eu só deixei. Ah, você só botou lá. Tá, você quer que eu diga o quê? O que eu melhoraria, o que você acha? Não, pode dar a opinião sincera, tá horrível, tá ridículo. É, não tá muito legal. Assim, eu acho que seria interessante, a bermuda, ele tá bem comprida, tanto é que eu falei antes de começar aqui com ele. Que usar a bermuda no joelho ou um pouco acima, isso é bom que dá uma alongada. E aí, fica um look mais moderno, mais interessante ali. A estampa da camisa é legal, mas assim, com a cor da bermuda eu achei que ficou um pouco demais. De repente, se a bermuda fosse ou preta ou de um outro tom, de azul. É porque assim, o problema é que ela é azul e eu acho que ela tem tipo umas paradinhas brancas, né? É, acho que é isso, tipo, se fosse uma bermuda, se essa bermuda tivesse um pouco mais, um pouco mais acima, no joelho ou um pouco mais acima, e aí fosse numa cor um pouco mais neutra, de repente ficaria legal. E aí a camisa, né, a de baixo você não tá com uma polo não, né? Não. Ah, não, é uma gola V. É. Ah, a camisa de baixo, legal, se fosse branca também ia ficar bem legal, que ia dar uma acendida ali na estampa ali do floral que você tá. É isso, mas muito legal, o slider eu curtir. É? Ó, tem uma parada legal, o slider é legal, tem uma galera aí... O slider é a sandália. É, esse modelo de sandália aqui, enfim, é bem legal, e aí ela, pô, dá um estilo muito maneiro, assim, de repente, dependendo de onde você vai, do que aquelas sandálias, sabe? Sim, assim, normal, aham. O slider é bem legal. É isso. Então eu tô aprovado, alguma coisa tá legal aí. É, tem, tem. Tem, tem sim. Então qual é? Eu vou indicar um canal pra ele, que é Thiago Martins, o nome do canal. Então, no canal dele tem uma coisa sensacional que ele me falou, já mostrou presencialmente, que é exatamente isso, você pegar a bermuda com um palmo, né, antes do joelho, pra vocês, que são baixos, que nem a gente. Posso falar que você é baixo ou só fica feio? Não, já falei lá no canal, tem em 73. Porque ele é mais baixo que eu. Não, não abaixo não. Eu tenho em 73. Não, você tem em 68, que você falou. É, mais ou menos, né? Eu arredondo pra um em 70, porque eu tenho problema na coluna, mas isso é uma dica muito legal, porque dá uma alongada, né? É, sim. Tem várias dicas que você pode fazer pra dar uma alongada. Monocromático é uma parada legal, você usar o look todo da mesma cor, isso dá uma alongada. Você não usar... Enfim, né, daqui a pouco eu vou ficar... A gente vai mudar o tipo do vídeo. Mas, enfim, tem várias dicas aí pra você que é baixo, parecer mais alto. Pra você que é alto, parecer mais baixo. Ah, quem é alto não quer parecer mais baixo? Não, tem. Tem a galera, por incrível que pareça, tem a galera que se incomoda em ser muito alto. Caramba. É, tem. Pô, eu ficaria conversando aí até amanhã aqui. Queria agradecer o Thiago aqui. Pô, eu te agradeço, cara. Segue o canal dele aqui, várias dicas iradas que vocês vão conferir. Ele posta quatro vídeos por semana. São quatro por semana. Quatro vídeos por semana, você não vai ficar fora da moda e o cara entende, né? O cara não é só falar, se ele entende. Então, obrigado, assina aqui o canal, assina o Estruturando Ideias também e até o próximo. Verdade. A galera que chegou lá do canal, não esquece de dizer aqui nos comentários que veio de lá, hein? Eu vou vir aqui responder vocês. Então, falou, vim lá do canal do Thiago e dá uma moral aqui pro Álvaro e se inscreve aqui no canal dele. Show. Valeu, obrigado, um abração. Tchau.